WW está de volta e recebemos agora o historiador Michel Guerman, professor de Sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. O Lourival Santana aqui também conosco. Bom, vamos lá. O aniversário de um ano dos ataques de 7 de outubro em Israel foi marcado por luto e violência. Com o fracasso da diplomacia mundial em conter a guerra, o Oriente Médio vive um aumento mais grave desde o início do conflito. No primeiro ano dos ataques, as sirenes em Tel Aviv voltaram a ser acionadas, alertando sobre foguetes lançados pelo Hamas. No norte do país, o domo de ferro entrou em ação contra disparos do Hezbollah. Do Iêmen a 2 mil quilômetros de Israel, os Houthis disseram ter lançado dois mísseis também interceptados pelo sistema de defesa aérea. Os ataques de várias frentes evidenciam a escalada da guerra ao longo de um ano. Na véspera do primeiro aniversário, Israel fez o bombardeio mais forte contra alvos do Hezbollah em Beirute. A milícia respondeu com mísseis que caíram na cidade de Haifa. O Líbano é a mais recente ofensiva de Israel, que realiza a primeira invasão terrestre ao país desde 2006. Antes, as ações de Israel já haviam deixado 42 mil mortos na faixa de Gaza. Em resposta ao maior massacre de judeus desde o Holocausto, o atentado do Hamas, de 7 de outubro de 2023, matou mil e duzentas pessoas. Nessa segunda-feira, o porta-voz do grupo extremista, Abu Obaida, comemorou o resultado do ataque. Até hoje, Israel afirma ter matado milhares de terroristas e dezenas de comandantes do Hamas em Gaza. Os ataques atingiram escolas, hospitais e campos de refugiados e dividiram a comunidade internacional com críticas ao Estado judeu, inclusive dos Estados Unidos, ignoradas por Benjamin Netanyahu. Esforços diplomáticos garantiram rodadas de troca de reféns de Israel por prisioneiros palestinos, mas cerca de 100 capturados não retornaram. Diante do fracasso da diplomacia, Israel ampliou seu ofensivo. Em abril, um ataque ao consulado do Irã na Síria matou um general das forças Quds, braço paramilitar de elite da Guarda Revolucionária. Como retaliação, o Irã lançou pela primeira vez mísseis e drones diretamente contra Israel. Em julho, o maior líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto por Israel na capital do Irã. Em setembro, a explosão de pagers e walk-talks numa ação de inteligência do Mossad feriu milhares e matou centenas de integrantes do Hezbollah no Líbano. O líder do grupo, Hassan Nasrallah, prometeu vingança, mas foi morto em Beirute poucos dias depois, alvo de um pesado ataque aéreo israelense. A ação levou o Irã a realizar ataques aéreos que colocaram todo o território de Israel em alerta. Netanyahu recuperou o apoio político após ser criticado duramente pelas falhas de segurança que permitiram a invasão do Hamas em outubro passado, mas ainda sofre forte pressão popular pelo fracasso no que dizia ser o objetivo número um da guerra, trazer de volta todos os reféns. Fora de Israel, o mundo acompanha os possíveis impactos da guerra do Oriente Médio na já delicada relação entre grandes potências ocidentais e autocratas, diante do aumento cada vez maior das tensões entre Tel Aviv e o Irã. Isso é o nosso esforço, o esforço de segurança, o esforço de segurança. Nós nos deixamos de garantir a segurança no nosso país, para o nosso filho, para o nosso atidão, para garantir que o que se ocorre no 7 de outubro não se ocorre novamente. No mundo, não mais. Professor, você acaba de voltar de Israel. Que balanço que você sente que a sociedade israelense, quem está lá, faz desse um ano? A sociedade israelense é muito dividida. Você tem uma sensação de que a situação vai piorar. Você não tem uma perspectiva de otimismo no ar. Você tem o que a gente aqui chama de polarização. A expressão em um barco que tuve é um pouco mais do que polarização. É a consolidação de opostos de maneira muito definida. Em algum sentido, a questão dos reféns é a questão central, o não retorno dos reféns. A impressão de que não há um esforço necessário para que isso aconteça, a ideia de que o 7 de outubro continua sendo, é uma espécie de o dia que volta o tempo todo, a gente acorda pensando no que aconteceu naquele momento. E a perspectiva de um governo que era impopular por causa de uma reforma judicial que ele tentou fazer, passou a ser impopular por causa do 7 de outubro e continua sendo impopular por causa do não retorno dos reféns. O que mudou foi os motivos da impopularidade, mas a situação é uma situação de esgarçamento social e de perspectiva de dias não tão bons pela frente. Além disso, a crise econômica, a queda do crédito internacional para Israel e uma situação inédita de impossibilidade de percepção de futuro. O Louren, Israel está mais segura ou insegura? Mais insegura, claro. Toda a carreira do Netanyahu foi fundada na promessa de oferecer segurança. Ele abandonou uma fórmula clássica da região, que era terra por paz. E garantiu que ofereceria segurança sem desocupar a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E foi muito bem sucedido. Ele é um grande estrategista político e um sobrevivente, navegando, como o Michel descreve, de motivo para motivo de impopularidade, não respondendo às frustrações dos israelenses. E isso que ele disse, o que o Netanyahu disse, que a região vai ficar mais segura, é absolutamente infundado, porque ele não tem condições políticas de fazer um acordo de cessar fogo com o Hamas, porque os ministros das Finanças, da Segurança e agora um ministro sem pasta, que juntos tem 17 cadeiras no Parlamento, que garantem uma maioria de apenas 8 que ele tem agora, não desejam, não aceitam esse acordo. Então, ele se volta para o norte e cria um novo fronte para uma nova guerra. Uma nova guerra, não. São guerras que já existem. Aliás, não é nada preciso dizer que essa guerra começou há um ano. Essa guerra, nunca houve uma situação de normalidade entre Israel e os palestinos e os vizinhos árabes, com exceção do Egito e Jordânia, mas, enfim, naquele contexto maior do Oriente Médio. Então, ele está indo no caminho inverso de garantir a segurança de Israel. Ele está alimentando, retroalimentando os radicalismos. Ele está, neste momento, desbastando a capacidade militar do Hamas e do Hezbollah, retirando do Hamas a possibilidade de ser uma entidade administrativa da faixa de Gaza e decapitando o Hezbollah e também o Hamas. Mas, esses dois grupos, como ideologia extremista, ele está reforçando. Assim como a posição dele e dos ministros mais radicais dele se reforçam também, se retroalimentam nesse contexto. Professor, esse avanço para o Norte, nesse front no Líbano, ele não amenizou um pouco essa impopularidade? Pelas últimas pesquisas, não. Quer dizer, houve um shift de apoio da extrema-direita para a direita. Quem perdeu apoio foi a extrema-direita em relação à direita de Nathanael. Não sei se ele pode ser considerado ainda um político de direita, mas o Benigvir perdeu votos e o Nathanael ganhou votos do Benigvir. Você continua tendo um bloco muito fortemente de oposição a Nathanael, que continua votando, ou pelo menos quer votar contra o Nathanael. Agora, o que o Lourival falou é verdade. A situação tem uma diferença entre Hamas e o Hezbollah em relação ao que o Nathanael tem feito. O Nathanael efetivamente tem demonstrado que o nível de infiltração e de informação que ele tem no Hezbollah é um negócio impressionante. E aqui ele tenta, a partir dessa demonstração de força e força de informação, não só a questão dos pages e tudo mais, é mostrar que ele superou o 7 de outubro. Essa é a intenção de Nathanael. Dizer, olha, aquele equívoco que aconteceu não vai acontecer de novo porque eu estou dentro do Hezbollah, eu estou conhecendo o que está acontecendo. Agora, se isso é uma demonstração de força, isso ainda não se produziu em intenção de voto. Aliás, intenção de voto para quando? Porque eu acho essa dimensão que o Lourival trouxe de sobrevivência é muito importante. O Nathanael continua evitando que haja uma eleição. A situação é terrível economicamente, socialmente, politicamente. A perspectiva de avanço em direção a um conflito e outro conflito e outro conflito continua. Não tem nenhuma perspectiva de paz, mas a coalizão de Nathanael não cai. É um sobrevivente político. Dá para dizer que é o Irã que está ganhando a guerra? Eu acho que em um artigo esse fim de semana eles colocam que o Irã não morreu ninguém do Irã. Ninguém assim. Como morreram libaneses ou como morreram faixa de Gaza. Conseguiu transformar Israel num párea internacional. Manteve o arsenal. E questionando justamente isso. O Irã não é uma coisa só. Assim como Israel não é um monolito, o Irã também não é. A morte no acidente de helicóptero do Ebrahim Raisi, que era um ultranacionalista, permitiu a eleição e o líder espiritual permitiu que acontecesse a eleição, porque ele tem poder de veto sobre os candidatos, de um moderado, dentro do contexto da teocracia islâmica, bem entendido, dentro dos padrões aceitáveis, que é o Massoud Peseshkian, que se elegeu prometendo reestabelecer um acordo nuclear com o Ocidente. A classe média iraniana sofre muito com as sanções, com o isolamento do Irã. Agora, essa dinâmica entre Israel e o Irã, o assassinato do Ismail Hanieh, e principalmente o líder do Hamas, e principalmente o assassinato do Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, obrigou praticamente o Irã a dar algum tipo de resposta sob pena de perder a credibilidade da sua deterrência no Oriente Médio. que não diz respeito apenas a Israel, diz respeito na Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos e tal, vizinhos dele. E aí, o Irã, então, fez essa resposta, que foi calibrada, mas essa última foi bastante forte, 180 mísseis balísticos e tal. É que o sistema antiaéreo israelense é muito robusto, mas o que eu quero dizer é que essa tendência mais moderada de buscar uma aproximação com o Ocidente fica muito prejudicada e aí ganha força uma tendência dentro da teocracia iraniana mais radical, mais ultranacionalista. Então, a resposta é essa tendência radical, mais pró-China, pró-Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, esses alinhamentos aí saem fortalecidos. Professor, eu também queria pegar essa sua percepção recente de lá, você acabou de chegar de Israel. Qual que é o pensamento, vamos dizer assim, majoritário da elite política israelense quanto à solução para a guerra? O que é que eles discutem? Qual que seria a solução de dois estados? Ou tenha... O que que, se tivesse uma eleição, ou dentro do Congresso, o que que seria, o que que resume melhor o pensamento da elite política de Israel com a solução para a guerra? Você sabe, eu estava visitando, eu fui para uma conferência, uma conferência sobre 100 anos da direita sionista, para isso que eu fui para Israel, objetivamente. Aproveitei e fiz o documentário, mas eu fui para isso. Eu estava numa... A conferência aconteceu num lugar chamado Cideboqueiro, que é o lugar onde o túmulo do Ben Gurion está. A gente estava filmando e, de repente, a gente vê passando diante de nós, Gantz e alguns deputados do partido do Gantz, fazendo uma espécie de uma atividade lúdica sobre o que que é Ben Gurion para eles. Só explicar, Ben Gurion é uma fundação, o primeiro e primeiro-ministro de Israel e o Gantz é um general. É um general que foi ministro até pouco tempo atrás e agora... E é da oposição. É da oposição. Agora, qual é a lógica disso? O país está pegando fogo. Bibi Netanyahu tem o controle das estruturas de uma maneira que ele pode atacar o Libro na hora que ele quiser e voltar. Você tem a impossibilidade concreta de qualquer horizonte de expectativa de final da guerra de acordo. E o líder da oposição está fazendo uma atividade lúdica no entorno do túmulo do Ben Gurion. São essas sortes que a gente tem que, na verdade, representam efetivamente a situação da oposição ao Israel. Não está se pensando a estratégia. Na verdade, o próprio Ben-Ami Netanyahu é uma máquina de pensar tática. Ele pensa sobre a vivência dele e de seu governo, uma atrás da outra. Não há horizonte de expectativa de longo prazo. Mas a oposição também não tem. Então, assim, se a sua pergunta é dois estados, avanço, negociação com a autoridade palestina, fortalecimento, eu não sei. Eles estão no túmulo do Ben Gurion produzindo uma atividade lúdica. É uma falta de contexto impressionante. Sobre o que está acontecendo agora, uma das questões fundamentais é não pensar no dia seguinte. É essa a estratégia do Ben-Ami Netanyahu. Então, hoje, Smotrich fez uma declaração importantíssima. Que é o ministro das Finanças, que é contra qualquer acordo com o... Que é um cara de extrema-direita. Talvez seja o cara menos de extrema-direita do que Ben Gurion, que é o ministro da polícia. Mas está extrema-direita de muita gente no mundo. Ele diz, olha, vai ser necessário para libertar os reféns, olha a lógica, ocupar o norte de Gaza. Entendeu? Então, assim, é um ministro fazendo uma declaração que, a princípio, deve ter passado pelo primeiro-ministro sobre a ocupação do norte de Gaza. É essa a política? Então, eu acho que a gente está vivendo, em Israel, uma situação de caos político de tal ordem que tem gente fazendo atividade lúdica no túmulo do fundador do Estado e tem gente falando de ocupar o norte de Gaza. Não tem nenhuma perspectiva de estratégia. Professor, infelizmente, eu tenho que encerrar. Esse, porque já está dando 11 horas. Eu agradeço muito, muito mesmo, a sua presença aqui no estúdio com a gente. Professor Michel Guermann me ajudou. Quando eu fui a Israel, antes a gente tomou um café, você me deu uma... Porque a minha especialidade é política brasileira. Por isso que eu acho que é tão fascinante quando a gente, assim, para bem e para mal, né? Tem muita coisa parecida. É, sim. Michel Guermann é professor de Sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, eu volto sempre, hein? Muito obrigado. Agradeço, obrigado. Bolival também, bom descanso a todos. E a você que ficou conosco até aqui, o WW termina agora. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.